Acabou de lançar vários itens super fofos grátis aqui no Roblox São vários itens e todos eles em apenas um único jogo Sério gente, só tem item incrível nesse vídeo Como por exemplo esse daqui do jogo Dual Marte, pessoal Mas antes já deixe seu like e se inscreva no canal Estamos rumo aos 200 mil inscritos E eu te desafio a comentar a palavra urso de olhos fechados Será que você vai conseguir? O jogo pessoal se chama Walmart Discover O jogo é esse daqui pessoal Lembrando vou estar deixando na descrição do vídeo Bom pessoal, assim que você entrar dentro do mapa Você já vai ver aqui na frente que tem essa parte onde está escrito free item E tem uma quantidade aqui de likes O item é esse daqui que são essas orelhinhas super fofas de gatinho com lacinho E gente, ela ainda não está disponível Pois para estar pegando ela, a gente precisa bater a meta de 80 mil likes E como você consegue estar ajudando para bater essa meta daqui? Você só precisa estar vindo no jogo Que é esse daqui do Walmart Discover Lembrando que vai estar na descrição do vídeo E aqui você só precisa estar dando likezinho, tá? Tem que ser com essa setinha para cima E pessoal, vocês podem ver que está com 78.9 Se bater 80 mil likes Ele vai estar liberando o item de gatinho que eu mostrei para vocês E aí pessoal, você vai ficar aqui de olho Para esperar bater essa meta aqui de 80 mil Não tem horário nem dia certo para estar pegando essa orelhinha Então pode ser que saia de manhã, pode ser que saia à tarde, pode ser que saia à noite Ou até mesmo de madrugada Você tem que ficar de olho Porque aqui vai aparecer a opção de coletar, tá bom pessoal? Mas também vão ter bastante unidades Serão um total de 30 mil unidades Mas qualquer coisa eu aviso aí Tanto no meu Discord quanto na aba Comunidade Para vocês ficarem atentos quando chegar perto de bater a marca Não gente, sério Eu não estou aguentando essa coisa super fofa Ficou perfeito na minha personagem Gente, eu quero muito pegar esse item E pessoal, além desse item No próprio mapa do Walmart Discover Vão estar lançando outros itens grátis, tá pessoal? Eles ainda não estão disponíveis Mas nos próximos dias eles vão estar saindo Mais especificamente no dia 1 até o dia 4 de fevereiro Ou seja, a partir de amanhã, né? Desde o dia que eu estou postando Os itens provavelmente já estão disponíveis, tá pessoal? Então eu vou estar já mostrando para vocês Como a gente vai estar pegando eles E quais são esses itens Um item mais lindo que o outro Sério, eu estou muito animada e empolgada Para pegar logo eles O primeiro item, pessoal Que vai estar saindo É esse ursinho aqui super fofo Esse item vai estar saindo no dia 1 de fevereiro Às 6 horas da tarde Com 20 mil de cópias, tá pessoal? E para estar conseguindo esse item A gente vai ter que pegar 5 mil moedas Então pessoal As moedas elas podem ficar Tanto espalhadas aqui pelo game, né? Então olha, nessa área a gente consegue estar pegando e tudo mais É uma das formas e a gente consegue ver a quantidade de moedas aqui do ladinho Então a gente vai pegar 5 mil moedas É muita moeda Só que a gente consegue fazer Além de estar pegando aqui dos ladinhos A gente consegue, olha, aparecer aqui essa partezinha dos minigames Então se você colocar para entrar Você vai estar jogando alguns minigames E se você finalizar a partida do minigame Você também consegue bastante moedas Esse jeito aqui com os minigames É o jeito que você ganha mais moedas, tá bom pessoal? Os minigames são dos mais variados No caso, pessoal, esse aqui é aquele da batatinha quente Ele em si não tem aqui a parte Onde você tem que ficar colocando as moedas, tá? Mas basicamente você vai ficar jogando até finalizar E se você ficar em primeiro lugar Você vai ganhar bastante moedas, tá pessoal? Então se você já está assistindo esse vídeo até aqui Comente o hashtag Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo Quanto mais comentar, mais chance de aparecer Então pessoal, eu fiquei em primeiro lugar E olhem só a quantidade de moedinhas que eu já ganhei Se eu não me engano foram mais de 100 ou 100 moedinhas Então assim, esse é o método que dá mais moedas Mas tem outros métodos Como por exemplo, se você vier aqui em algum desses departamentos Como por exemplo esse daqui do pad Pode ser em qualquer um, tá? Mas eu vou vir aqui desse do pad Você vai ver essa parede com vários desses itenzinhos E se você equipar um deles, ó Por exemplo, colocar em view, tá? Vou colocar em try E eu também consigo estar ganhando alguns pontinhos Só de estar experimentando vários deles Posso adicionar a minha wishlist Posso estar experimentando Posso estar tirando Olha, já ganhei mais um pontinho Vamos colocar essa outra Adicionar a wishlist Tá testando Bem bonitinho Inclusive essa blusa, ó Já ganhei mais uns negocinhos, tá bom? E aí a gente pode fazer isso com essa parede toda Só que além disso, pessoal A gente também pode vir aqui E tá vendo nesses minigames, ó Clicar neles Tá colocando wishlist Que ele também, ó Já dá 15 moedinhas Então, olha Eu vou fazer todos esses com essas wishlists Que também são muito importantes Ajuda muito, pessoal Sério, é muito bom E eu Pra mim esse aqui é o método mais rápido Mais fácil Então você vai usando todos esses métodos Pra você cada vez ir mais rápido Olha isso, gente Eu já consegui chegar as mil medinhas Só aqui dentro do vídeo, tá? O próximo item é essa linda blusinha aqui Um casaquinho cor-de-rosa muito fofo Ele vai tá saindo no dia 2 de fevereiro Vai ter o total de 15 mil cópias E pra tá pegando esse item A gente vai ter que jogar 4 minigames durante 3 dias Então, pessoal Os minigames, eles ficam aparecendo desse ladinho aqui da tela Então toda vez que aparecer Você vai tá clicando pra tá entrando nele Lembrando que você vai ter que fazer, pessoal 4 desses minigames durante 3 dias, ok? Então, olha Hoje eu tenho que fazer 4 desses A meia mais 4 E depois a meia mais 4 Mas lembrando, pessoal Esse item só vai tá saindo no dia 2 de fevereiro E não precisa tá ganhando os minigames, tá? Você pode ficar aqui e ficar E só tá entrando mesmo dentro do mapa Esperar aqui acabar o tempo do jogo E depois tá jogando outro mapa, tá bom, pessoal? O próximo item é essa linda saia, pessoal Ela vai tá saindo no dia 3 de fevereiro E vai ter também o total de 15 cópias Vamos ver que tá entrando no departamento de esporte Jogar 15 vezes a bola na cesta de basquete Então, pessoal Pra gente tá indo no departamento de esportes A gente vai vir, ó, nessa parte aqui, né? A gente inicia aqui E a gente tem que vir nessa parte Onde tá escrito esporte, tá vendo? Aqui, pessoal A gente vai tá entrando nessa caixona E ele vai nos teletransportar Pra essa outra parte do mapa Se você ver bem aqui Tem esse negocinho aqui de basquete Você escolheu uma das bolas Obviamente que eu peguei a rosa, né? Você vai clicar no ezinho pra tá pegando E, basicamente, você tem que jogar a bola ali dentro Será que eu vou acertar? Yes! De primeira, hein? E a gente vai ter que fazer isso 15 vezes, pessoal É, é isso mesmo Só que lembrando, galera Que esse item só vai tá saindo no dia 2 Ou seja, você só vai fazer esse desafio aqui Que nem eu tô fazendo No dia 2 de fevereiro, ok? Então, se for dia 2 e você já estiver assistindo esse vídeo Aí sim, você pode entrar no mapa E jogar aqui 15 vezes a bola É bem facinho Vocês viram que eu consegui ali Já 3 de uma vez Bem tranquilo, tá? O próximo item é esse brinco, pessoal Super fofo Ele vai ter um total de 5.500 unidades Vai sair no dia 4 de fevereiro Você tem que jogar duas experiências favoritas Por 10 minutos cada A gente vai clicar nessa partezinha aqui do círculo E vai vir na opção de mapas Cada um desses é um departamento, tá? E aí você pode escolher um deles Que todos eles têm a parte dos jogos Que a gente pode estar jogando, tá? Vou vir na parte do entretenimento Aqui, olha Vocês vão ver que tem alguns minigames E eu posso escolher qualquer um deles, tá? Vamos, por exemplo, tá escolhendo esse aqui, ó Minigame mesmo E eu só vou colocar na minha wishlist Depois eu vou tá entrando dentro do jogo E ficando nele durante 10 minutos, beleza? E aí depois eu tenho que fazer isso com outro jogo Por exemplo, eu posso vir nesse daqui depois Clicar na minha wishlist Entrar e ficar 10 minutos dentro desse jogo Eu recomendo sempre que você fique um pouquinho mais de tempo Tipo 12 a 13 minutos em cada minigame E pra você conferir se realmente deu certo Você clica aqui, olha, nesse círculo Clica na parte das quests E vai vir no Free UGC Os Free UGCs vão tá aqui E aí você vai ver quanto porcentagem você já conseguiu Significa que você ficou certinho no tempo do minigame E aí você vai fazer o próximo, tá bom? Que aí depois é só você tá conseguindo coletar o item Então, pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo e até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí você vai ser o próximo vídeo E aí você vai ter o próximo vídeo Obrigado.